Se há uma conversa sobre dinheiro, se há uma conversa franca, há uma tendência de equilíbrio de poderes. No meu livro, que não é tão conhecido, também um livro sobre casais chamado Segredos dos Casais Inteligentes, eu falo que numa relação a dois, um mais um é igual a três. Há três interesses que devem ser respeitados. O interesse de um, o interesse do outro e o interesse comum aos dois. Dois erros não podem ser cometidos. O primeiro erro é quando só se fala do nós. Nós somos casados, nós temos que nos aposentar, nós teremos filhos, nós cuidaremos dos filhos, a faculdade dos filhos. Se um de nós faltar, qual vai ser a proteção? Enfim, mas tudo no nós. Por que não se pode cometer esse erro? Porque tem um eu em cada lado que está sendo frustrado aí. Eu gosto de montanha, você gosta de mar, eu gosto de família, você gosta de amigos, eu gosto de dançar, você gosta de praticar esportes. Normalmente, num casamento, há uma tendência desses dois eus morrerem logo no começo. E começar uma vida em que nós temos que ter a casa própria, nós temos que receber amigos, nós temos que evoluir, enfim, pagar as contas. Esse é um erro comum. Tem um outro erro muito comum que tem que ser evitado, que é só se falar do eu. Eu tenho meu dinheiro, ela, ele tem o dinheiro dele, eu cuido do meu futuro, eu não sei quanto que ele tem. Eu tenho dinheiro do meu happy hour, eu tenho dinheiro do happy hour dele, enfim. Fica só no eu, dificilmente esse casal consegue falar sobre nossos filhos, porque a vida está competitiva. Um buscando sua carreira, outro buscando sua carreira também, seu lazer. Nunca se consegue juntar planos, toda conversa sobre ter ou não ter filhos é meio espinhosa. Qualquer conversa sobre, ah, mas vamos investir junto, vamos declarar imposto de renda junto. Fica, mas por que você está com medo? Faltou o nós aí. O ideal é que haja uma construção de planos conjuntos, não importa se o investimento está junto ou separado, mas que todo o planejamento seja um só. Nós estamos juntando dinheiro para maximizar nossos sonhos de curto, médio e longo prazo. Esses sonhos incluem os meus sonhos, os sonhos dela, os sonhos do casal. E o tempo todo, se um sonho é realizado, a gente põe na sequência a priorização do sonho do outro. Enfim, a gente vai equilibrando a coisa. Quando isso não acontece, surgem as pequenas traições. Traições que, na verdade, começam na infidelidade. Eu cometi um erro nos investimentos, nossa, que cagada. Tinha tudo em renda variável, veio a pandemia, seis circuit breaks, perdi meu dinheiro ali. Não vou contar para não expor o meu problema. Do lado de lá, alguém poderia ajudar nas reflexões, poderia ter ajudado a investir melhor, mas como está tudo separado, a questão é que investe errado, compra muito criptoativo, compra muito NFT, coisas são novidades. Pô, achava que ia ganhar, perdi dinheiro. A hora que fica claro para o outro que se perdeu muito dinheiro, a sensação que o outro tem é de traição. Pô, mas se a gente tivesse falado, eu teria te ajudado. Eu sabia que tinha como limitar essa perda. Ou estava devendo dinheiro para o meu pai, agora meu pai está quebrado, eu estou quebrado. Se tivesse falado antes, a gente se ajudava. Meu tio e minha tia tiveram uma treta, que minha tia um dia foi na C&A, mas arregaçou de comprar roupa. E era aquela época dos carnezinhos, lembra que você voltava com o carnezinho? O que aconteceu? Ela perdeu os carnezinhos. E aí não achava mais o carnezinho. E aí chegou uma cartinha lá, depois de três meses sem pagar o carnezinho, chegou um... Pó! E aí começou o quebra-pau, porque é isso, né? Faltou conversar. Faltou demais. E organização e brigas grandes começam de carnezinhos pequenos, às vezes. Exato. E o que você me perguntou, não fugindo da pergunta, se dinheiro é o vilão, na verdade a falta de conversa sobre dinheiro é o vilão. Porque vai acontecer em muitos relacionamentos que logo no começo o casal percebe, pô, eu estou legal com a minha grana, estou trabalhando, mas a gente não consegue fazer nada junto. Não sobra tempo para o lazer, não consigo. Quando eu estou em casa, ele não está. Aquela coisa que, pô, a gente não consegue ter filhos. Muitos casamentos acabam aí. Tem casamento que acaba tardiamente. Eu falo, pô, depois de 20 anos, 25 de casais, separaram por quê? Em algum momento cai a ficha do casal que eles só falavam de nós. E de repente ou o homem de espiruca ou a mulher fala, cara, estou com 50, 60 anos e nunca realizei o sonho da minha vida. Nunca vi mais meus amigos de faculdade. Meu casamento está me enterrando aqui no isolamento. E o casamento acaba e ninguém consegue. Cara, tudo tão certinho, tudo funcional na família. O que faltava? Faltava valorizar o eu. Então, para não ter esse tipo de situação, esse tipo de problema, tem que se entender que em um relacionamento existem três partes. O conjunto e as partes individuais que estão ambicionando os sonhos na vida. Tem que realizar os sonhos de todos para todo mundo estar feliz. E aí Obrigado.